Estou com a potência acima do ponto de vista da proteção, a gente já fala, já é obrigatória a proteção secundária. Vocês viram lá no módulo de proteção, para quem está no módulo de proteção, que a proteção secundária é um conjunto de coisas. Isso a gente vai deixar para entrar mais no módulo de proteção, mas em síntese, aqui obrigatoriamente com relé secundário. Na média tensão, lógico. E, claro, eu vou ter o disjuntor de média tensão, né? Do ponto de vista da proteção é isso. O que isso implica? Ailton, eu consigo colocar um disjuntor de média tensão. Aí você fala assim, pô, Ailton, mas eu poderia colocar um disjuntor de média tensão no poste? Eu consigo? Não consigo. Aí você fala assim, não, eu posso colocar um religador, mas você não consegue colocar na mesma estrutura o religador e o transformador no mesmo poste. É, exatamente. Aí, ok, então, logicamente, pelo fato de eu ter a proteção, já não faz sentido eu ter esse tipo ser aéreo. Você concorda? Então, por isso que isso daqui naturalmente vai ser ou abrigado ou, né, uma variação blindado. Blindado, compacto. E, do ponto de vista de custo-benefício, né, como eu tenho essa premissa de eu conseguir colocar um fusível na média tensão, que é o elo fusível, no caso do aéreo. Tá? Então, vamos fazer um detalhe aqui com relação a essa proteção aqui, ó. Então, pelo fato de ficar mais barato, no aéreo eu consigo colocar o fusível, que é o quê? Eu consigo colocar o elo fusível e eu consigo colocar o disjuntor de baixa tensão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí